Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Tô passando aqui pra deixar uma dica pra você aí Que... tem dúvida como é que a gente faz Aqui ó, no Instagram Você vai ter o seu Instagram aí Aí tu quer colocar aqueles efeitos, né? Os efeitos nas fotos Tá? Aí você vai aqui ó Deixa eu... Baixar o som aqui Você vai nesses videozinhos aqui que tem aqui no Instagram Reus, né? Aqueles vídeos de reus Ó, clica aqui no meio aqui ó Ó, no meio, nessa setinha aqui Que fica aqui bem no meio aqui embaixo Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó Ó, você vai passando o vídeo aí Um exemplo, você quer apresentar o Jornal Nacional Aí tem aqui assim, escrito aqui ó Jornal Nacional com três estrelinhas Tá vendo? Vocês aí que estão falando que não sabem como é que faz Tá? Aí você clica ali ó Clicou Aí vai aparecer todo mundo que já fez esse vídeo Várias pessoas, né? Aí você vai clicar em qualquer um deles Ó E vai clicar aqui ó Na palavrinha Jornal Nacional Tá? Clicou Tá? Aí aqui do lado tá assim ó Usar efeito Então você vai usar esse efeito aí Tá? Então como que vai usar? Aí você clicou em usar efeito Vai aparecer você Tá vendo? Olha eu aqui Tá vendo? Ó lá eu lá no Jornal Nacional Some o fundo Né? Some o que tá atrás da gente aí ó O fundo aí ó Tá vendo? Então Vamos voltar pra outro Ah não quero esse não Volta Aí voltou 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 novamente Volta aqui também Aqui E clica de novo aí ó Aí vai aparecer vários ó Deixa eu ver aqui Ó lá Esse aí do sorvete Aí você clica aqui ó Ó Onde tiver essa palavrinha que tá aqui Que tem três estrelinhas Tá? Pra você usar esse formato aí Tá bom? Aí você clica em qualquer uma delas Usar efeito Tá? Usar efeito Ó lá Já vai aparecer filmando você ó Tá vendo? Ó Aí tu vai mexendo o celular ó E vai vendo o efeito que vai dando ó Eu saio de dentro da casquinha Volto Tá vendo? Assim Tá? Assim É uma coisa muito fácil Né? E outra coisa Você aí Que Tem o Instagram aí Não sabe como é que faz pra colocar Vídeo né? Clica aí na sua foto ó Clica aí na minha foto Que tá aqui embaixo Tá? Aí tu vai Vai botar assim ó Vai na sua página principal Tá? Na casinha aqui ó Tem uma casinha aqui ó Aqui tem uma casinha né? Você vai aí na sua casinha aí Seu stories Aí tem adicionar stories Tá vendo? Aqui ó Adicionar stories Aí tu pode clicar na câmera Ou ver na galeria Alguma coisa Tem fotos na minha galeria Deixa eu ver Ó Tem várias fotos aqui Tá vendo? Fotos É Outros álbuns WhatsApp Coisas que mandam pra você Pelo WhatsApp Aí você seleciona O que você quer Um exemplo Vou postar aqui o almoço Aí você escolhe Se você quer desse formato Ou esse Tá vendo? Olha o almoço aí ó Tá? Aí clica aqui ó Na setinha pra frente Se você quiser botar algum Alguma coisa escrita Aqui ó Frango Frango Empanado Tá? Clica no Vzinho Quer botar estrelinha? Aí tu vai escolhendo aqui ó Qual o tipo Ó lá Vai mudando Ó lá O formato As cores Tá vendo? Aquela boca Olha lá Hum Tá? Então Você vai mudando aí E vai vendo aí Qual que você gosta Né? Eu vou voltar Não vou colocar Né? Descartar Só ir clicando no Vzinho ali Que ele vai indo pra frente Criar Boomerang Deixa eu ver aqui Vídeos Ao vivo Cadê o carrinho? Ó Gostaram? Ó Marlin Monroe Tá vendo? Deixa eu botar isso aqui Mudou Tá vendo? Aí vai mudando Você vai vendo sua foto aí Ó o olho Ó o olho Com cílios Fiquei bem né Com esses cílios Os tisos Vou tirar o óculos aqui Hum Você vai Vai modificando aí Ó Essa aí tá boa Gostei dessa aqui Batom vermelho Hum Ó Tá ok? Então Essa dica aí Que eu queria dar aí Pra vocês aí Se você gostou Né? É fácil Tá? Quando você escolher Você Clica aí Pra poder Selecionar Né? Ó Ah Aí aqui vai mudando Tá fazendo Boomerang Que é Aqueles movimentos Né? Vai modificando Aí Tá? E clica em Concluir Ó Aqui vem assim Ó Concluir Vão lá Como é que ficou O vídeo Tá bom? Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Notificação E até o próximo Vídeo pessoal Tchau 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 Tchau